o especial de 100 inscritos para vocês brasil e argentino super clássico das américas e aqui já quero agradecer ao seu inscrito que batemos é isso aí valeu pessoal e agora rumo aos 200 subs e as equipes era só as equipes aí a time da argentina ali passando o alice o goleiro do brasil a escalação do time da seleção brasileira no 4 2 3 1 a escalação da argentina no 4 4 2 sérgio agulha e leonel messi ataque fortíssimo da argentina se captou esse cumprimento vai rolar a bola saindo do time da argentina e tá valendo rola bola para o super clássico das américas brasil e argentina gabriel jesus conseguiu ganhar artur olha só vai ser ganho do brasil gabriel jesus mas não conseguiu ganhar foi interceptado artur vai tentando ganha o time da argentina leonel o messi olha só marquinhos intercepta a bola começa mais atrás tiago silva tentou não conseguiu só ganhou rodrigo de pau otamede o time da gente vai tocar taraflico xérgio agüero aqui na ponta direita do campo e ele ganhou mas cometeu a falta leonel messi vai cobrar falta olha só mandou bala na área cima da gente tentou ganhar fácil do time do brasil olha só rodrigo tiago silva vai tentando apertar a marcação não conseguiu vai seguir o time da gente com o locelso olha só daniel alves vai tentando em cima não conseguiu o rodrigo vai fazer o cruzamento cruzamento certo agüero afasta a zaga do brasil daniel alves toca de cabeça para afastar mais ainda olha só pisela bola no meio para paredes locelso vai ser ganho do time da argentina daniel alves cometeu a falta em cima dele olha só leonel messi só cobrou a falta batida a lição defendeu e marquinhos afastar se fez o sensacional do goleiro da seleção brasileira lá vem a argentina de novo tiago silva e interceptou bola só vai levando gabriel jesus vai tentar ganhar não conseguiu totalmente fica com o time da argentina mas gabriel jesus ganhou vai brigando pela posse de bola não conseguiu sarave olha só vai teitando se a gente não vai tocando bola e sofreu a falta o fato do time da argentina tá lá fica vai cobrar bola na frente locelso dominou tocou sarávia paredes pisela de maria time da argentina vai tocando a botana sai espaço só locelso estava impedido não tá valendo mais nada de 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 meta para o time do brasil alves cobrou casemiro ficou com o outro amende time da argentina até a bola de no contra-ataque leonel messi vai levando sofreu a falta do william só e ele que pode que vai cobrar a falta cobrou bateu na barreira sarave tem a bola vai chegar o time da argentina marquinhos afastou a turco preto afastamento olha só e charles sobre a gente tem a bola tocou uma pulou o céu ficou com ela o céu e vai ver o time da argentina brasil ganhou casemiro gabriel jesus camisa nova da seleção tenta fazer o passe longo demais vai ficar com o tarja fico olha só armani olha só gabriel jesus armani chuta para frente para afastar o perigo tchau o seu ganho de cabeça daniel alves brasileiro para o curto espaço gabriel jesus cruzamento felipe cotinho pro gol do brasil felipe cotinho camisa 10 gabriel jesus fez o cruzamento felipe cotinho ganhou da zaga e armani e paga a tabela armani olha só gabriel jesus tocou gabriel jesus tocou aqui na pontilha cruzamento felipe cotinho ganhou da zaga e cabeceou a arma não conseguiu chegar nela um para o brasil zero para a argentina as 34 minutos do primeiro tempo felipe cotinho abre o marcador camisa 11 brasil sai na frente da superclasico das américas de argentinas até a bola pizela felipe cotinho ganhou o autor do gol tocou o avanço atrás para o alisson a sol assulta para o felipe alisson gabriel jesus não conseguiu ganhar a sarave até a bola time da argentina vai para cima locelso ganhou do artur locelso vai carregando a bola tiago se vai interceptar a bola só ator ganhou tocou para o daniel alves para o idem vai levando aqui vai chegar primeiro tentou o passe longo de mais para o gabriel vai ficar com o armani goleiro da seleção argentina o armani começou a curtir o cotamendi locelso agüero a sota milho de time vai tocando bola o brasil recuperou treito gabriel jesus a bola fica com a argentina nossa sarávia otamendi um minuto de acasmo ai acaba o primeiro tempo pizela paredes argentina ainda tenta alguma coisa e é final do primeiro tempo um para o brasil zero para a argentina o brasil por enquanto vai levando a melhor nesse superclasico das américas olha só posse de bola do brasil 35% contra 65 da argentina total de chutes 1 a 2 e finalização do gol 1 a 1 argentina mais chutes do gol tem mais posse de bola mas ainda ta atrás do brasil por enquanto vai vencendo esse superclasico das américas o especial de 100 inscritos e as equipes já voltam pro segundo tempo vai rolar a bola dessa vez é o brasil que vai dar saída vai rolar a bola pro segundo tempo e ta valendo rola a bola pro segundo tempo o brasil e argentino superclasico das américas só o brasil já perdeu a bola casimiro conseguiu ganhar de novo tocou pro agueiro deu um passo de graça olha só o tiago silva intercepta a bola dele e casimiro olha só o dia e maria chegou primeiro agueiro de novo tem a bola lionel messi vai tentando tiago silva ganha dele mas tocou errado paredes interceptou a bola vai chegando em cima da argentina colossel sator de melo ganhou chegou em primeiro olha só alisson que furada mas marquis vai chegar e vai salvar o time da seleção tocou errado lionel messi pressão da seleção argentina cruzamento olha só rodrigo olha só afasta a zaga do brasil se a seleção da argentina faz pressão vai tentando chegar olha só otamente o ire ganhou tocou lionel messi agueiro se a seleção da argentina de novo vai tentando o brasil ganhou marquinhos chuta pra frente se a seleção da argentina ganhou de novo pisela lionel messi que passe sensacional a zaga do brasil ganhou leonel messi faz pressão acima do marquinhos messi ganhou marquinhos faz pressão e é isso canteio para seleção argentina na mas é falta messi vai cobrar paredes pro gol é da argentina é da argentina palito olha só o meu nome segura falta palito ganha do jogueiro do brasil e alisson não conseguiu chegar na bola ganhou do tiago silva e o alisson não conseguiu chegar argentina empata o jogo 1 para a seleção brasileira 1 para a seleção da argentina olha só o brasil já tem a bola de novo paredes agüero tocou pelo celso vai chegando o time da argentina em busca da vida do celso tem a bola tiago silva ganha dele olha só casimiro alexandro vai levando olha só aqui na ponta esquerda alexandro lateral vai arrancando vai tá cruzamento gabriel jesus no travessão e vai para o escanteio escanteio para o time do brasil felipe coutinho cruzamento tiago silva afasta em cima da linha brasil 2 lança de pressão olha só o contra-ataque marquinhos ganhou olha só pereira fica com a bola agüero 2 lança de pressão do brasil quase que saiu gol do brasil mas foi na trave olha só argentina alexandro não conseguiu parar de maria tocou paredes olha só agüero batida alisson e marques voltou para o escanteio quase que a argentina virou alisson salvou e marques voltou para o escanteio olha só leonel Messi vai fazer a cuba do escanteio cubra o curtinho olha só cubou para o barco e não deu certo alexandro ganhou olha só vai levando o time do brasil tocou para o william vai levando o atacante brasileiro olha só vai tentando vai arrancando o william está cansado mas vai conseguir levar a bola porque o de ataque é só o william a batida para o gol o william é do brasil o william o william com os adentro o william faz isso o william foi levando o campo de defesa mesmo cansado conseguiu segurar a bola e bater Desceidas por Armani, batida sensacional, o Brasil volta a ficar na frente, dois para o Brasil, um para a Argentina, o Irã faz um golaço sensacional, o Brasil volta a ficar na frente. O Brasil já tem a bola, será que consegue o terceiro gol, o Arthur tentou tocar a Saravera, interceptou, mas o Arthur ganhou, o Arthur ganhou de novo, olha só, Alexandre, tentou o passe, nas costas, não conseguiu, vai ficar com o parede do Arthur do gol, da seleção argentina que sofreu a falta, mas a alteração do time da Argentina, vai cobrar a falta lá, jogando bola lá para frente, reta final de jogo, a Argentina ainda vai tentando, olha só, Tarafico, vai tocando bola, Alexandre, Olha só, vai levando, Casemiro, tentou o passe, Tarafico, Arthur, Gabriel Jesus, tocou, fez o passe para o Willian, vai ganhando de novo, terceiro gol, a batida, Armani vai buscar Gabriel Jesus, a batida para fora, por cima do gol, Gabriel Jesus, olha só, a seleção brasileira chegando firme, o Willian bateu, o Armani defendeu, o Gabriel Jesus bateu de perna esquerda, bateu por cima do gol, apenas tira de metro para a seleção argentina, A sua irmã vai cobrar, o tio de meta, jogou na frente, Alexandre, não tem tempo para mais nada, sem acréscimo, o Brasil ainda tem, a Argentina, Gabriel Jesus ganhou, vai levando Gabriel Jesus, último ataque para fechar, Gabriel Jesus, no travessão de novo, E é final de jogo, no superclasse da América, o Brasil ganha, 2 por Brasil, 1 para a Argentina, quase que Gabriel Jesus deixou a marca dele, nesse finalzinho, mas tá aí, vitória da seleção brasileira, e o homem do jogo é o Arthur Volante, tá aí, olha só, as estágias, E lembrando, o link da seleção brasileira, Aceita o sucesso do canal ainda, da descrição do vídeo, Facebook e Instagram, curte e segue lá, então é isso, valeu e fui!